Oi, flores! Tudo bem? Tô aqui de volta. Hoje eu trouxe esse modelinho de bolsa, uma bolsa pequena, ó. Mas que é um charme, uma graça pra gente passear, pra vender agora também, nessa época o verão tá chegando aí, ó. Uma bolsa bem legal. Tô fazendo nesse modelo menor. Se quiser maior, só é aumentar a quantidade de pontos pro crescimento, tá bom? Só aumentar a base e eu vou explicar como. Então, vamos iniciar essa bolsa. Essa bolsinha linda pra gente poder dar de presente, ganhar dinheiro vendendo, tá bom? Vamos lá. Esse modelinho eu vou fazer com fio de malha. Você também pode usar barbante. O ideal pra ela é o barbante número 8, que dá uma espessura bacana. A partir do número 8, tá? Eu começo, tô com um fio de malha, minha agulha número 10, começo pelo círculo mágico. Seguro aqui o fio, dou a volta nos meus dedos, pego o fio, ponho aqui em cima. Esse fio maior eu jogo pra trás dos meus dedos só pra apoiar, tá? E aqui dentro do círculo, eu puxo o fio, faço uma correntinha. Eu vou fazer aqui 8 pontos baixos. Essa bolsa eu trabalho só com ponto baixo, tá? Ponto baixo é, entro na correntinha, puxo um fio, fico com dois fios na agulha, pego outro fio e fecho. Esse é o meu ponto baixo, tá bom? Então, eu venho no meio da correntinha, puxo o fio, pego outra e fecho. Tá dando pra vocês verem? Ponto baixo eu sempre fico com dois fios na agulha. Então, aqui dentro desse círculo, eu vou fazer 8 pontos baixos. Fiz os 8 pontos, ficou escuro, fiz os 8 pontos. Pera aí, gente, ficou escuro. Melhorou? Fiz aqui os 8 pontos dentro do círculo, ó. Eu vou vir aqui em cima. Aqui não, aqui é a correntinha que a gente subiu, ó. Eu vou vir aqui em cima, no primeiro ponto. E vou fechar com baixíssimo. O baixíssimo, eu pego o fio e fecho direto, ó. Tá? Subo uma correntinha. Puxo aqui pra fechar o círculo, ó. E aqui, do lado dessa correntinha, aqui, eu já vou fazer mais um ponto, que é o meu primeiro ponto duplo. Cada espaço desse, ó, que é a casa de base, esse, ó. Sempre o intervalo dos pontos, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada casa de base. Cada espaço desse, eu vou fazer 2 pontos baixos. Tá? Cada casinha dessa, ó. Se você tiver dúvida com relação ao ponto baixo, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, explicando como faço ponto baixo. Mas aqui, eu acho que tá dando pra ver direitinho, não tá? Ponto baixo, eu sempre fico com 2 fios na agulha e fecho. Então, essa segunda carreira, ela vai ser assim, no ponto baixo. 2 pontos baixos em cada casa de base. Terminei a segunda carreira. Venho aqui em cima. Ó, às vezes eu tenho dificuldade de entrar aqui pra fechar com essa ponta da agulha, eu entro com esse ganchinho aqui, ó. Entro com mais facilidade pra puxar o fio, já fecho, faço mais uma correntinha, já faço meu primeiro ponto duplo aqui, ó. Do lado da correntinha, eu faço um ponto. Ó, meu primeiro ponto duplo. Essa carreira vai ser um ponto duplo, um ponto sozinho. Um ponto duplo, que são 2 pontos na mesma casa, juntinho, grudadinhos aqui, ó. E um ponto sozinho. Essa é a minha terceira carreira, vai ser toda assim. Um ponto duplo. Esse ponto duplo aqui vai fazendo crescer a base da nossa bolsa. E um ponto sozinho. Eu vou terminar essa carreira, e retorno pra gente continuar. Finalizando a nossa terceira carreira, eu sempre fecho com baixíssimo, tá, gente? Baixíssimo, você puxa, fecha direto, já sobe uma correntinha, sobe uma correntinha pra não perder o ponto, e aqui do ladinho da correntinha, ó, já faz um primeiro ponto baixo. Esse é meu primeiro ponto duplo, aqui eu vou fazer agora um ponto duplo, e dois pontos sozinhos, tá? Dois sozinhos e um duplo. Aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho pra receber as notificações. Eu tô postando aqui de dois a três vídeos por semana, e tem muita coisa legal vindo por aí, gente. Eu tô agora postando bastante bolsa, porque o verão tá chegando, e é uma oportunidade pra gente tá fazendo alguns modelos, pra tá ganhando dinheiro também, né, porque acredito que a gente também goste de fazer crochê e aproveita esse dom que a gente tem também pra dar uma melhorada nas coisas. Então, é por isso que eu tô focando nessa parte de bolsa, porque tem uns modelos muito fáceis, tranquilos pra gente fazer, e a gente tem que aproveitar agora essa época pra dar de presente, pra vender, enfim. Então, por isso que eu tô focando nessa área agora, nessa parte de bolsas, mas daqui pra frente vai ter muita coisa legal, tapete, várias outras peças que a gente pode fazer. E eu quero agradecer também a cada um dos inscritos que estão no canal, muito obrigada pela companhia de vocês, tá sendo uma experiência muito bacana pra mim, eu tô gostando muito de estar aqui. Então, começamos, fizemos oito pontos baixos, a segunda carreira foram um ponto duplo em cada casa de base, a terceira foi um duplo e um sozinho, a outra foi um duplo e dois pontos sozinhos, e agora é um duplo e três pontos sozinhos, tá? Já fiz o duplo, vou fazer três pontos sozinhos, dois, três sozinhos, o duplo, dois pontos na mesma casa e três sozinhos. Então, essa carreira vai ser toda assim, um duplo e três sozinhos, um duplo e três sozinhos. Então, flores, terminei a carreira, olha, fizemos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, pra esse tamanho de bolsa aqui, tá ótimo, tá? Esse aqui eu fiz até menos carreira, porque esse fio aqui, ele é bem mais fino, então, pra esse tamanho tá ótimo. Se vocês quiserem fazer uma bolsa maior, o que que vocês podem fazer aqui? É, vocês vão crescer um ponto em cada carreira. Se essa última carreira aqui foi um duplo e três sozinhos, a próxima seria um duplo, quatro sozinhos, a outra, um duplo, cinco sozinhos, e assim vocês vão crescendo a base da bolsa, tá? Então, fechei aqui, ó, vou puxar uma, vou subir uma correntinha, e agora eu vou vir aqui no meio, nessa parte aqui de cima, tá, gente? Aqui, ó, não vou entrar aqui mais não, vou entrar aqui, no meio da correntinha, e vou continuar trabalhando meu ponto baixo, ó, no meio da correntinha, tá bom? Sempre aqui. Então, gente, aqui, ó, cachorro late na hora errada, mas faz parte, né? Ele não pode falar. Aí eu vou, assim a gente vai fazendo, ó, começando a trabalhar a lateral da nossa bolsinha, ó, aqui no meio da tancinha. Você puxa e faz o seu ponto baixo, tá bom? Em vez de ser aqui, é aqui, ó, aqui em cima. Então, eu vou trabalhando toda essa carreira, e vocês vão trabalhando a carreira aí de vocês. Terminei aqui a carreira, ó, eu venho aqui em cima, aqui em cima, gente, ó. Vou fechar com baixíssimo, ó, puxei, já faço uma correntinha, já arrumo aqui o fundo da minha bolsa, ó. Já vou arrematar isso aqui, esse fio. Pego uma agulha mais fina, vai dar pra vocês verem como eu arremato isso aqui. Transpassa ele aqui no fundo, ó, porque geralmente quando eu trabalho ponto baixo com o fio de malha, fica esse espaço aqui no fundo, ó. Aí eu aproveito esse resto de fio pra transpassar ele aqui. E prendo ele por aqui, ó. Já vou colocar assim. E pronto, ele fica aí. Então, daqui pra frente, daqui pra frente, daqui pra frente, é, a gente fez uma correntinha aqui, ó, a gente vai vir aqui, ó, no meio da correntinha, entre os pontos, tá? E vamos continuar trabalhando os nossos pontos baixos, pro crescimento da nossa, da lateral da nossa bolsa. Ai, perdão, aqui. Então, vai fazendo toda ela assim, tá? Um ponto baixo em cada casa de base, gente, um ponto baixo em cada casa de base, né? Esse espaço aqui, ó, entre os pontos. Você vai mantendo ponto a ponto, tá? A gente não vai fazer mais crescimento aqui. Flores, terminei a segunda carreira. Eu fecho aqui com o meu baixíssimo, ó. Faço, mas subo mais uma correntinha. E eu vou fazer, gente, mais três pontos, três carreiras de ponto baixo, tá? Mais três carreiras. O total de cinco carreiras aqui. Porque, a partir dessa quinta carreira, eu vou começar a diminuir o ponto pra poder dar uma fechadinha aqui, ó, tá? Pra ela não ficar reta. Só pra ela dar essa... Fica tipo um cone, né? Então, a gente vai fazer aqui mais três carreiras, que é o total de cinco. Então, eu vou fazer aqui as minhas três carreiras que faltam, e vocês fazem aí, e eu retorno pra gente ir pra próxima etapa. Flores, fiz as minhas cinco carreiras em pontos baixos. Vou continuar aqui, ó. Fechei, subi uma correntinha. E vou continuar fazendo os meus pontos baixos. Só que agora, ó, eu fiz um... Dois... Três pontos baixos. Eu vou pular uma casa, e já vou vir pra outra, ó. E vou fechar com baixo. Vou fazer um... Dois... Três. Vou pular uma casa, e já vou vir pra outra. De três em três pontos, eu vou fechar... Eu vou pular uma casa, tá? De três em três. Fiz três, pulei uma casa, vou pra outra. Sempre no ponto baixo. Três, pula a casa. E vou fazendo assim, em toda essa carreira, tá? De três em três pontos, eu pulo uma casa. Terminei essa carreira. De três pontos, pula um. Fecho com baixíssimo. Subo uma correntinha. E continuo aqui, ó, fazendo os pontos normais, tá? Um ponto baixo... Pra cada casa de base. Normal. Um ponto baixo, pra cada casa de base. Então, aqui eu vou fazer agora... É... Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer, a partir de agora, mais... Com essa carreira, mais seis carreiras, tá? Normal, um ponto em cada casa de base. Não vou pular, não vou fazer nada. É um pontinho em cada casa. Um ponto em cada espaço desse. Então, vou fazer seis carreiras agora. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. E a gente vai finalizar a bolsa. Tá certo? Então, nós fizemos aqui, um, dois, três, quatro, cinco carreiras, ponto baixo, normal. A sexta carreira, foram três pontos. Pula um, três, pula um, três, pula um, três, pula um. E daqui pra frente, mais seis carreiras, é... Em ponto baixo, um ponto em cada casa de base. Então, flores, eu terminei aqui. Vou fechar, vou fechar assim. Com uma agulha mais fina. Eu venho aqui de dentro pra fora no primeiro ponto, ó. Puxo esse fio pra dentro. Peraí que isso aqui tem que ficar assim. Aqui dentro, ó, eu faço uma correntinha. Corto o fio. Puxo. E arremato essa sobra aqui de fio. Ficou assim, gente, ó. Parecendo uma perinha. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Tá no tamanho bom pra mim. Eu vou cortar um pedaço de fio. Eu venho aqui, ó. Puxo a ponta do fio aqui. Ai, desculpa. É de... De fora pra dentro. Vou pular. De dois em dois, pode ser. Ó. Vou transpassando aqui o fio. Transpassando. Vamos lá. Até chegar aqui, ó. Se você achar que tá curto, você dá uma puxada, liberar mais fio aqui. E aí, você vem aqui do ladinho, essa aqui foi a entrada, essa aqui vai ser a saída. Aqui você puxa, pra você ver se tá bom o tamanho, eu acho que tá muito grande. Corta esse pedaço, você pode deixar assim. Mas o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar ou essas bolinhas de madeira ou esses pelinhos, ó. Eu acho que dá um charme, fica diferente. Tá? Eu venho aqui. O que tiver com dificuldade de você colocar aqui, você pode... Dou um nozinho na ponta, você pode puxar com uma agulha mais fina. Olha, tem um nozinho aqui, boto o outro aqui. Faço um nozinho. Pronto. Acho até que eu cortei muito o fio, sabe? Ó. Fica bem charmoso. Tá vendo? Vou botar um fio maior aqui. Ó. Fica com espaço bom, a bolsa. Fica assim. Então, gente, o que que eu fiz aqui com a alça? A alça, eu simplesmente fiz correntinhas, ó. Fiz ela toda em correntinha e transei ela aqui, ó. Costurei ela aqui mesmo na bolsa, direto na bolsa. Tá? Tá vendo? Esse fio aqui ficou maior. Tá? Foi isso que eu fiz com a alça. A alça não tem erro. Então, aqui tem mais ou menos cem correntinhas. Essa bolsa, dá pra você fazer a correntinha como alça, porque ela é uma bolsa que não é pesada. É uma bolsa pequena, então, ela não vai esgarçar, ficar pesada. Ela é tranquila pra esse tipo de bolsa, tá? Se você for fazer uma bolsa maior, aí você tem que fazer uma alça mais firme, né? Mais elaborada. Então, essa foi a dica e a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E aproveita, curte, compartilha o vídeo. E logo, logo eu tô voltando com outra dica pra vocês. Tá legal? Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se você não é inscrito. E obrigada pela companhia de todos. Beijos e até logo. Meninas, resolvi trazer aqui pra vocês, ó. É, já coloquei um lado, eu fiz aqui, ó. Cem correntinhas, tá? Fiz cem correntinhas. Não fiz mais de cem correntinhas, porque o fio de malha, ele dá essa esticadinha. Então, pode ser que a alça fique esgarçada. E esse fio aqui, como ele é mais fino, não é um fio de malha grosso, eu tive que fazer a trancinha com dois fios juntos, tá? Então, o que que eu faço? Ó, já coloquei esse lado, eu marco aqui pra ver qual é a lateral da bolsa. Venho aqui, ó, com essa parte. Primeiro arrumo, né, pra ficar toda assim, essa parte da trancinha pra fora. Coloco aqui essa parte da alcinha, bem aqui, ó. O nó aqui, ó. Costado aqui por dentro. E aqui na segunda carreira, ó, eu já puxo. Puxo uma alcinha pra cá. Não é isso, é chatinho, mas vai vir. Pera aí, ó. Puxo uma alça pra cá. Não quero puxar as duas, mas enfim, já veio, então vai ficar agora. Aqui dentro, eu vou vir aqui no meio. Eu quero que eu dê pra vocês verem. Venho aqui no meio, ó, da alça, ó. No primeiro ponto, já pego aqui a bolsa. Tá vendo? Aqui, ó, eu vou puxar... Esse... Esse fio pra dentro da alça, ó. Já tô prendendo a alça aqui, ó. Tá? Coloco de novo, que ficou a outra ponta do lado de fora. Venho aqui de novo. Com uma agulha mais fina, tá, gente? Ó, eu vou puxar essa alça aqui que sobrou. Já passa aqui, ó. Ela já transpassa aqui na minha corrente. Transpassei, ó. Já tô prendendo a corrente aqui, ó, gente. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Eu prendi na bolsa e aqui, ó. Vou fazer isso mais uma vez pra ficar firme. Venho aqui novamente. Aqui eu já tô transpassando a bolsa aqui, ó, por dentro. Puxo novamente aqui o fio. Venho aqui novamente, no meio da trancinha. Quero que eu dê pra vocês verem aqui. No meio da corrente, ó. Já pego aqui a parte da bolsa. Já puxo o fio pra cá. Medo de dar uma pancada no celular, porque eu sou craque em fazer isso. De vez em quando eu derrubo o celular. Não sei nem como é que eles sobrevivem. Ó. Pronto. Prendi a alça. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Como eu tenho duas alças aqui, eu vou vir aqui e vou transpassar essa alça, ó. Vou transpassar uma pra cá. E aqui eu vou dar um nó. Um nó bem firme. E vou arrematar, tá? Eu vou arrematar aqui por dentro, essa, essa, esses fios aqui que sobraram e vou cortar, ou que não der pra arrematar. Flores, arrematei, tá? Cortei as sobras de fio. Vou dar um nózinho aqui na bolsa e está pronta a nossa bolsinha com a alça. Pera aí. Vou aumentar isso aqui também, que tá muito pequeno. Ó. Deixa eu dar um nó pra... Tá muito fino esse fio. Olha. Assim ficou a nossa bolsa. Tá? Olha, com a trancinha. Amarela. Esse fio é mais fino, tá vendo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, eu voltei e retornei só pra mostrar pra vocês como que eu coloco a alça. Então, muito obrigada pela companhia de vocês, de coração. Obrigada mesmo por estar ajudando o canal. A manter o canal, crescer o canal pra poder continuar colocando vídeos aqui pra vocês. E logo, logo eu tô de volta. Tá bom? Beijos em todos. Beijos em todos. Beijos em todos.